Estou acordado. Lembro-me dele. Eu os observo antes de sair. Lá estão eles sem saber que os observo. Saio. Eles continuam a dormir. A pequena casa que lhes dou é seu mundo. Eles brincam, exploram. Aprendem a se mover, a sentir e a ver, sem sequer pensar como isso acontece. Giz de cera, brinquedos, livros, é tudo para eles. A geladeira abre, a despesa cheia. Eles esperam que ali haja comida. Não pensam, não duvidam, apenas têm fome. Cereal, leite, iogurte, dedos e rostos sujos, todos alimentados, as barriguinhas cheias. Hora da soneca. Minha esposa gosta dessa hora. Mais uma vez, dorme no conforto que lhes damos. Tudo enquanto eu trabalho. Estou longe, mas perto. Sempre pensando neles. O telefone toca. Ouço apenas a respiração. Sorrio. Minha esposa perdeu o telefone. Faço tudo por eles. Trabalho para que criação. Eles confiam tanto. Quero tanto fazer o mesmo. Eles sabem tão pouco de como tudo acontece. Sem questionar, só confiando. Volto para casa. Abraços rápidos. São um cavalo agora. Jantamos. Escovamos os dentes. Hora do pijama. Finalmente, hora de dormir. De novo, colocam a cabeça nos travesseiros que lhes demos. Serei seu protetor. Serei seu amigo gentil. Serei o esposo mais fiel. Sou pai. Sou filho também. E mesmo que não entenda tudo o que ele faz por mim, sei que tudo o que sou e tudo o que tenho é porque ele é um pai para mim. Agora já entendo como tudo aconteceu. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL